Você repartiu meu coração, esse pra todos não quero mais Eu não servia pra você, que de mãos dadas não ia andar Agora veja o sol, o jogo virou Como esse mundo gira, como isso não acordou Um mundo que pudesse mudar, que viria a me amar Acho graça porque não restou, nenhum tiquinho do meu Agora veja o sol, o jogo virou Como esse mundo gira, como isso não acordou Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo e solidão Vai começar aí! Apaga a luz que tá liberada Apaga a luz que tá liberada Apaga a luz que tá liberada Vem a người pitch com bate, pitch, 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 pitch,견 Pat Federal Chumi Elas querem saber só do PIX Não te ilude! Rebolando, 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 rebolando E o Matheus Blaster, vou rebolar de novo, vou rebolar de novo, vou rebolar de novo A gente vai passando um áudio, viu? Vai ajustando o CD ao vivo, vai ajustando os fogos e já já tem muita pressão Ela quer dar pra mantendo, ela quer dar pra mantendo, ela quer dar pra mantendo Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado O meu parceiro Dick, diretamente de São Isabel pra curtir nos 40 horas Mais pálvora Joga pra cima, joga pra cima Primeiramente, boa noite a todos Boa noite povo que eu cheguei Avisa que o eletrizante chegou O eletrizante já chegou O eletrizante já chegou E a pressão vai aumentar E a pressão vai aumentar Vai aumentar Vinícius Toretto, Gordinho, mil graus E a pressão vai aumentar E a pressão vai aumentar Explode o bagulho Bora que o bagulho tá mil graus Tá mil graus Tá mil graus Bagulho louco Os homens podem cantar bem alto Pode cantar, pode cantar Eu tô gostando de uma prostituta É o que? Ela é linda Preparou pra acelerar Preparou pra acelerar Cadê a galera do Clube do Remo que venceu na Série B hoje? Joga pra cima aí! Só quem torce pro Clube do Remo joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Me pode mandar Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga E quem não quer saber da sua ex Pode jogar tudo pra cima aí Quem não quer saber do seu ex Quem não quer saber da sua ex Manda aí Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Vai Júlio! Quando olhei teu celular Vem uma mensagem de alguém Cadê a tua linha, Patrick da produção? Os olhos se encherão de lágrimas Bora Tiago Rodrigues E agora tô no beco sem saída Por quê? Ficou no carro, ficou no carro E daí você O meu parceiro Raul Coração Ele, o meu maninho, o Tiago Porquê Ei, a quem se faz aqui Ei, Tiago Vai pra cima, viu? Tua cara envolver Você chorar me fez envolver Quem sabe vai mandar, vai! Só vocês Pode sofrer Deixa na batida, Júnior Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão Virou! É o sensor que tá doido já Aqui ó Sensor, pai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Virou! Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando É, guarda Será que isso passa? Sigo na minha luta e trabalhando Tô braga Todos show, ela está me querendo Sabe que o China é o cara do momento É o cara do momento Vai, moleque doido Vai, vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Deixa na batida Deixa na batida Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai moleque doido, lá vem os quatro caras São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, ai O nome da emoção, pichula Filho Júnior Eletrizante Fala o nome do cara Filho Júnior Eletrizante Filho Júnior Eletrizante, virou tudo, vai Pra se falar de amor, tem que se amar Quem é que tem um amigo machador ai? Aquele cara que dá o maior valor de fazer o pix Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É ego, gritaram o chube com toda a força We don't need no way to get Rol! Rol! E tá aí dançando Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Fogo no parque Fogo no parque Pegou o motor a filipino comigo Pegou fogo Ele amar aí Fazendo caqueado Tô vai caqueado Não atirou um abato Vai pôr tira Tô vai caqueado Onde o Cássio tô me vendo? Bem-vindo novamente, viu Cássio? Só pode ser o destino Diretamente de chamada de vídeo Amiga doutora Luísa Abraço aqui do Júlio Luísa Toma, 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 toma na batida Toma, 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 toma na batida Vai eletrizante Vai eletrizante Não para, não para, não para, não para, não para Vai eletrizante Vai eletrizante Vai eletrizante Essa aqui quem sabe vai cantar bem alto pra mim Vai cantar bem alto pra mim O teu DJ chegou Vai eletrizante Só quem sabe canta Só quem sabe canta Sinto saudades Tá lindo papai Eu só queria uma chance No meu blaster Tudo certo Aqui você vai Eu vou te fazer feliz Valando a cabanagem Ele falou se eu fui Lá em Santo Isabel O que é o 40 horas É ali Ao lado Os teus pensamentos Impulso Minuzinho Tudo em vindo Por esse louco Ele falou esse clube Piscina vai ficar na história Iletrizante Eu penso que Minha amiga Erika Carneiro Para Erika Um abraço aqui do Júlio Ela que comuna delícias da Erika Eu não quero nem saber O que vai acontecer E só os cara doidos joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Vai, DJ! Sal, 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 sal e dá-lhe sal É só pra esquentar, só pra esquentar Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Como é que tu tá? Fala pra mim E hoje, domingo, tem sede da terra firme E depois vamos até o Caribe Tiaguinho, ele aí grande junto com o empresário da Seasa Bora, meus empresários da Seasa Bora, meus empresários Vinícius Nayone, dono safadão 4K Tiago Rodrigues Já tá na hora da gente pegar, não tá? Já tá? Já tá? Já tá? DJ aí! Júnior Eletrizante Detona DJ, detona Já tá na hora de colocar fogo no parquinho Eite, o Eletrizante É fogo no parquinho, papai DJ Júnior DJ Júnior DJ Júnior O Eletrizante do Pará Um DJ com nome forte E sobrenome pesado Pesado Vai, Eletrizante Primeiramente, DJ Deixa no solinho, vai Bora Pra quem tá afim de curtir até sexta manhã Vai jogando tudo pra cima aí Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Três Dois Um Fogo, fogo Hey Três Três Dois Um Explode Põe a luzinha pra cima E grita Hey Mó Mó Hey Mó Hey Mó 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 Hey Mó Hey Mó 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 U Mó 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 Pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra Alô madruga, hora é essa papai Pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra Pega, 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 pega essa cachorra Joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel Tiago Boqueu, o meu parceiro Raul Mas como é que faz? Tá aí comigo? Joga, puxa Reinaldo do Depressão Puxa, chora a mão Puxa, sal, sal O meu parceiro pediu lá Puxa o Brasil O pai chegou O professor já tá na área e o curso vai começar O Tique Já tá na área e o curso vai começar Amor, te arruma Vamos pra Atalaia O cara convidou ela pra ir pra Atalaia, pra Saldo Miguel Ela falou porra nenhuma Eu vou lá por 40 horas curtir o hobby Curtir a trilogia Curtiu o eletrizante Três, dois, três, dois, um, explode Atalaia é o caralho, eu vou curtir o eletrizante Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada E o mais importante O Vinicius e a Nayone Tudo no safado 4K É o curso do momento Na cidade modelo O que estão querendo Paga só quem passa os maloqueiros O que estão querendo Deixa que eu vou tocar, vai Ei, eletrizante Toca aquela que machuca Ei, eletrizante Toca aquela que machuca Ei, eletrizante Quer ver tu lembrar do teu ex agora? Ei, eletrizante Toca aquela que machuca Então toma Nem o sol O meu o que? Virão como o seu olhar Tá bonito Mas vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu O meu parceiro Hugo do Icoí Reinaldo do Impressão E a família Boleiragem Você é meu Olha aí com a gente O Nilcírio Pichula, você pediu? A última hora, viu? Vamos dali sal Com a família Cabanage Vamos dali sal É família Cabanage Sal, sal Sal e dali sal Sal, sal Sal e dali sal Sal, sal Sal e dali sal Família Cabanage Pichula Por favor Essa luz aqui O responsável pode apagá-la Apaga a luz Apaga tudo Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga tudo Vai Agora essa é a história sobre como minha vida se mudou e se tornou em cima Raul, Tiago Bocão, juntamente com nossos parceiros Yuri Dori Yuri, para pra cima que agora você tá na emoção Você tá com a trilogia, tá com Tiago Bocão, tá com Raul Tá tudo certinho E volta a beber WB na vida Inara Santana O Chapa O Erika O Dique O Donalina Vira família, só resenha aqui ao lado direito Bubute, IBF E aí, Bubute Ei, Xube Falando da cabanagem É assim Tô solteira Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile Você, eu tá na você Bora, Cássio, tu nem vindo Ele já mandou avisar, eletrizante Tô nem vindo Vai tocando que daqui a gente vai pra beirada curtir o comissário Ah, é esse aqui Robertinho Ele também O Cleíno Do Kral Tropa do BF Eric Sem Limites Mas agora eu vou deixar tocar porque vocês gostam, né Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco de O meu parceiro O Nego Matheus também tá aí comigo Ele que comanda a pizzaria lá no Vidal É a pizzaria que chegou e comandou o Barrio do Marco O amor que sinto por você O cara Nego Matheus Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Quem sabe vai mudar Eu, meu só O que? O Meias Estrelas, né? Meias Estrelas Milhão como o seu olhar Vou gritar Bora, Renuzinho Tô nem vindo O que te desejo Você é o meu atendimento Você é o meu atendimento E ela tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Como ela tá? E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E se eu puxar uma senha? Vou sentir Eu vou mesmo em doida Vai Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você, amor Eu vou estar perdido O meu parceiro, Biel do Cavarote E aí, Biel? Vem falar comigo que é melhor Fica com o barco cruzado, diga, sabe? Eu confesso todo dia E te penso E não canso de te dar Eu sei que fosse até um tramp Se te faz Eu enlouqueço Coração batindo Biel do Cavarote Já comigo Ele é a mãe Potora Filipinho Frente a frente Cara a cara, né Cássia? Porque tu és o meu vício O meu vício O meu vício O meu vício O fuga Ele já falou que tá de fuga E não quer saber de nada Quando você foi Eu fiquei Ah, não, não, não Olha eu aqui no escuro Fuga é só um apelido Acende a luz, me enxerga Eu não aguento mais Sofrer Sorrinha, confia DJ DJ não mente Olha bem pra mim, amor Olha, olha, olha Olha bem pra mim, amor Não deixa eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Vai, 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 eletrizante Vai, vai, eletrizante Tá apaixonado? Pafaca Tá apaixonado? Pafaca Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Daniel das Fronteiras Ele também adrica Mega reto aqui com a gente Abraço aqui do Júnior Bolinho Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota E bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota E quem sabe fazer o caqueado Faça o caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado Pô, tira, olha aí Essa vai Moleque, mostra como é que faz Mais tarde tem gol Mostra como é que faz O bala gol Vai, bala Vai, mostra como é que é Mostra como é que faz Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal Bora no xingado Bora no caqueado Bora no xingado Bora no caqueado Lá lá, pra cá Lá lá, pra cá Lá lá, pra cá Lá lá, pra cá Vai dançando E vai dançando Vai dançando Tique E a clina WB90 Inara Santana Japa Sanderóis Carneiro A amiga Erika Carneiro Também tá aqui comigo E já mandou avisar Já mandou avisar A mãe tá on 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 Para eletrizante Para eletrizante Vira na batida Na batida Na batida Eletrizante tá tocando Olha o que a galera fala Eletrizante tá tocando Olha o que a galera fala Quem é do hobby Pode mandar Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar lançada Quem é hobby Quem é hobby Quem é hobby Vai pro hobby Quem é hobby Vai pro hobby Eletrizante Tem como tocar aquela lá I don't make you make it down I can make it down I can make it down I can't miss down I can't miss down I can't miss down Se acaso de madrugada Sal Sal Chegaram com volta pra mim Raquearam me Raquearam me Raquearam me Raquearam me Raquearam me Dizendo ainda te amo DJ Ute é o bravo, porra E alguém sabe que eu te perdi Raquearam me Sal Sal Deixa na batida Deixa na batida E o eletrizante vai botando pra doidar Vai botando na batida Quem gosta de fazer caqueado Bora começar Explode o batulho Eu tava bem contigo Mas não melhora O meu parceiro Rafa Braga Contigo Ele o Pichula Logo mais Você é semifinal na família Cabanagem Você quis ir embora Bora pra cima Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Família Bolera Eu não era ex Era Reinaldo Não era Reinaldo Do meu emprestão Eu não era ex Era tu Sal 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 Reinaldo Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Te dá-lhe um tapa Pegaram o toro O bagulho tá fluindo Com batidão diferente O bagulho tá fluindo Toma-lhe tapinha Toma-lhe tapinha Toma-lhe tapinha Toma-lhe tapinha Quem é que tem uma amiga Que ainda sofre pelo ex? Cadê ela? Amara e minha Pauli Lembrado é Thiago Boquê Ele também O Yuri Tá na emoção, né Yuri? Abraço aqui do Jú Me tranquei em casa Até passar Leitícia Tava Por me apaixonar Esse é o nome da emoção Ela tá com uma cara de sono Não sei porquê Faz meu mundo girar Faz me apaixonar 50 reais Sem medo Eu dou dinheiro Duas por 50 pra ele Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Já pegou dinheiro já? A pensar que tudo é bom Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei o preço tão caro só por me entregar Me tranquei em casa Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por me apaixonar Mas, cá no camarote eu tô bebendo À vontade Noise Moi na maquininha que hoje é o para serecais Mas a maquininha que hoje é o para serecais Vai no camarote eu tô bebendo À vontade Mais a maquininha Que hoje é o para serecais Mas a maquininha que hoje é o para serecais DJ restaurant é o bravo porra Mas grava em fogo Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem e você me entende Parabéns empresários da CESA Dia, 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 Maria Que me louva, amor Que meu coração foi tão forte assim Alô, Fagner, deixa eu dar o claro pro Jefferson aí, por favor DJ Ud é o bravo, pô Vou perder pra ti sim, meu amor Ai, bebê Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tá com o amor Tu sabes que no mais profundo Minha alma sendo teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Por que me curaste? Alô, cachorra Hoje é popota com popota, viu? A parte Vinícius E aí, Vinícius, você também é na Ione? Tô no safadão 4K, um abraço aqui do Jú Agora tô aprendeu, né? Diga só Porque o carinho Amor não dá pra lá, se o amor surgiu Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado Vem! Venha piranha Venha pra cá Venha piranha Venha pra cá Vem, vem Toma, 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 toma O Madruga já mandou avisar que tá chegando um sapo na barriga de cada um, viu? Por Sedex Olha uma cumeira Toma, 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 toma na batida Toma, 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 toma na batida O teu DJ chegou Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Você é desafiado, não tô entendendo Vem da YouTube agora, vai! A perica tá boa, a perica tá boa Rodrigo D'Alto, Cê D'Cardoso Hugo, Tufalange Aqui no 40 Ao lado curtindo o cocaviçado Hugo do Bolerage Vem que adessa a faixa Bora, Hugo! Larisson do 40, Alô do Liel Mortinho Sonhos com você Parece letrizão depois de 10 minutos Nem imaginou Não vi de mais nada Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor O que, bebê? O jeito que o nosso amor nunca aconteceu O dia que nem entra na arena Confunde amor E fica lá de fora, só na coleta Você nega pra você Vai negar pro nosso amor A clima que falou Você, yeah Só não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no céu olhar Enquanto te amava Delirar Vai ver se... A estatística dele tá top Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Rapaz O bagulho tá doido no 40 Já já tem o performático Enquanto isso Vai! Chama! Bicho! O importante É mais uma do DJ Já são 4 horas É marcar os 3 pontos fora de casa Oh, você Com meu coração querer Ai, bebê Já me envolvi com outras Vem que ser de WO Igual como o DJ que foi campeão Mas eu vou O abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem E volta, bebê Basta, neném Só vocês, só vocês E não vai ser Vai, casa que tu tem Vota, bebê Vota, neném Autora Filipina Vota, neném Ele olha pra ela e canta, né? Volta, bebê Volta, neném Vota, bebê Grita, barra do Marco Com você não vai ser ninguém O Fuga que falou Diferente de tu Eu não tô sabendo de nada DJ Ives e DJ Guga Respeita Vai, Júlio, vai, Júlio, vai Rol, Rol, Rol Todo mundo pra cima Rol, Rol, Rol Libera o suco Vota, vim, já Vai Vai Tô te falando que isso passa Quando eu passo de ralucos As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou raqueiro da roça Não gostam E os nossos empresários da SEASA Já falaram Elas gostam de gasolina E elas gostam é de frutinha Vai, vai Quando eu ligo Meu paredão Os nossos empresários da SEASA Estão aqui com a gente A gente abraça com muito carinho, viu Abraço aqui do Júlio Olha, o Thiago Bocão já mandou avisar O meu DJ tá tocando Vai, Bocão Bem Judas Elas gostam de gasolina É Rolinho E elas gostam de Avião, Bocão Agora vai Mais um mote Pão que eu esperava por isso Chão de avião DJ Ives MC Dani Vai Tá faltando uma porra aqui Novinha, paz É mote Pão que eu tô aqui De olho em tu Leitiza Tavares Algo de errado Não está certo Caralho de doido pra saber Você tá muito quietinha E eu fico com você novinha Paz é mó tempão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Alô, Érica Carneiro Tô ficando Balzinha, te espero aqui do lado Pra saber Dani, será que é hoje que vai Hein? Vai 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 Vem 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 Alô, Danielzinho Vem 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 Bora Bora Vem Bora Vem 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 Ele falou eletrizante Pode preparar Tivada Tá chegando meu casamento Vem Vem Detalhe, eu quero casar na praia Vem 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 Vai todo mundo pra água Que burro Jufração E o sininho pichu lá Ele no sininho, tô nevindo Hoje ele tá com a 10 e a faixa, papai Tá ponte pra cá, tá tudo monitorado Tá ponte pra cá, tá tudo monitorado Tá ponte pra cá, abandona lá Bora pra cima Daqui a gente vai pra beirada Quem chega na beirada E falar que tava com o cobiçado Não paga ingresso e ainda ganha um balde É só chegar A senha, eu tava com o cobiçado Se não der certo, paga a tua entrada e compra teu balde Vai embora tentar Vai 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 Mas dizem, dizem, que toda morena do cabelo cacheado é perigosa, né? Piel do camarote, vai! O Netinho Lobato, ele que tá lançamento E a risa Os carícias e amassos Ao lado O Arisson do quarenta E o Daniel do quarenta com a gente O vidro fechado e o som tocando baixo De lado Olha o bocão De lado Vai, vai! O Clebino De picadinha tripulada Ele, o Miller Madruga Cassiano Jorge Dati Loga Daniel das Fronteiras Nossos empresários Dois Cacê asa Fora, fora! Ficando baixo De lado De quatro Vai, amor Se você tinha furiado Meu amassou De lado De quatro É tudo chão E vai te dar naquele trato Ele trato Ele trato Ele trato O meu amigo Cassiano da Elza Agora vai, Cassiano! Você tá no banheiro Que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta Pirocada de margem Você tá no banheiro Que calor gostoso do jeito legal Nossa filha da puta Pirocada de margem No cubo vamo A noite toda Assim que eu sou cachorro Assim que eu sou cachorro Vamo Vamo A noite toda Em que eu sei que eu sou cachorro A de agora Eu sei que eu sou cachorro Hoje em hoje é tábrio Vai Me convida Ele fica camuflado agora aqui do empresário Dizem, reza a lenda que toda mulher que escuta essa música aqui lembra do Casco Velho Será que é verdade? Ela vai falar Vai meu eletrizante, detona DJ Mas aí aconteceu bebê Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você, mas você, mas você Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você eu largo tudo Quem sabe manda! Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Vai relembrar as fronteiras agora, Jiggy Bora, Grilo! Um, dois, três, vai! Reinaldo Nube É nessas horas que o coração não aguenta e o corpo padece Eu sempre blindei meu coração O meu parceiro Hugo Bora, Hugo! Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar E... Daniela Fronteiras Trinca Mega Real os atribulados Abraço aqui do Júlio Nossos empresários da Ceada Valeu! Quem me deixou em segredo Me desarmou Quem sabe vai soltar a voz, Gil! Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Sou vocês, sou vocês! Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Como você Podem me prender Parabéns empresários da Ceaza Mas tudo bem Se conquistar você No, no, no Ei! Oh! Vai agora! Se você pensa em um erro Principalmente quando vai Quando vai dormir ela lembra, né? Se eu vou Vou te esquecer Ainda manda o áudio Aquele amor Entre o seu Não, não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Se que tem O Netinho Lava Tu lembra? De algum lugar Tu não lembra? De quem? É potira! Eu me louco Mas só por mim Eu quis falar Matindo o zero Outro rapaz Eu posso orar Se eu fiz bem também Que te esqueci Que te esqueci Mas só por mim Não quis falar Tinha do cê O meu produtor Patrick Aqui comigo O meu blaster Tiago Que te esqueci Tiago Rodrigues Que te esqueci Um blaster com nome E sobrenome Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Só vocês Amor Tudo que a gente viveu Pega o Matheus Ele que comprou na pizzaria Lá no Vida Um abraço Matheus Aqui do Júlio Ainda é escuro Trapa do BF Tudo bem junto com a G E daqui da Tensagitária E daqui da Tensagitária Vive uma vez A partir de agora Eu quero é rock Vai Tonei Vida A última dombeta Eu Tonei Vida Amor 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 Vamos sair pra namorar A festa é nossa Com você Quero ficar Enfim O nosso som Que vai tocar O rap Tá tocando E o jogo Eu vou passar Eu sou Da equipe Tonei Vida Catinha vem dançar comigo Que eu tô te querendo Bora Tonei Vida Bora Tonei Vida Vamos barrear Nessa festa muito louca Tonei Vida Roo E-e-e-e-e Equipe Tonei Vida São vocês São vocês Sou Sou a equipe Tonei Vida Essa é a equipe Que agita sem parar Curtindo Uma voz de primeiro A mega coroa Agita o vovão Sou Sou a equipe Tonei Vida Bora Tonei Vida Bora meus empresários Da CESA Bora Raul Bora Renuncino Bora Pichula Pode avisa todo mundo Que hoje vai rolar a laçada Quem é Robin Vai pro Robin Quem é Robin Vai pro Robin Quem é Robin Pode mudar Pode avisa todo mundo Que hoje vai rolar a laçada Quem é Robin Vai pro Robin Vai pro Robin Quem é Robin Vai pro Robin Que é Robin Vai pro Robin Chinanã Tá apaixonado Babaca Tá apaixonado Vem curtir com o pai Babaca Vem curtir o eletrizante Que é rapidinho Que passa Vem curtir o eletrizante Que é rapidinho Que passa Vem curtir o eletrizante Que é rapidinho Que passa Bora dinheiro Eletrizante Pega essa cachorra Bora dinheiro Eletrizante Pega 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 Joga o anzol, puxa o carretel Joga o anzol, puxa o carretel Tata Silva, que está no berço hoje, parabéns Como é que faz? Muitos anos de vida Joga, puxa, joga, puxa, joga Só as mulheres mandam, vai Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar Um caminho andaram Nunca me enviaram Mas na próxima a gente já vai ter Você é o meu padre Rala um quarenta Já está mais do que na hora, né? Ei, ei, ei Ei, tio eletrizante Ei, tio eletrizante Indicações pra todo mundo Quem tiver sofrido por causa do seu ex Vai embora, viu? Nessas horas O coração não aguenta Nessas horas A pessoa vai Desbloqueia o casco velho E manda o áudio, né? Pra se falar de amor Tem que se amar Olha isso do quarenta Eu já vivi Olha a Amanda, é isso? Ela manda Alô, Lamanda Tudo que eu quero é me refazer Alô, Chubi Eu não me ver Desce o pix que elas amam Pegando a outra alguém Você teria o meu sentimento Ai, DJ Ai, DJ Pode pegar o celular Pode começar a filmar, viu? Coloca lá no teu status Coloca lá Coloca lá Érica Carneiro E aí, Erika Nessas horas O coração não aguenta não Não aguenta não Este coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Oh, bebê Te amo, te amo, te amarei A vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez E dessa vez Se querem saber Verás todo o carinho Que sinto por ti Essa aqui é a música certa, viu? Tem gente que canta pra ele Canta errado O que o coração quer dizer Meu coração inocente Eu falo porque ainda Escuta o meu CD Amor Foda-se Tu sabes que No mais profundo De minha alma Sinto o teu amor O meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo que vivi Pode cantar, Chubi Porque me curaste Quando estava sofrido Perdido com Um coração partido Foi no Lava Naves Foi como um sonho Quero te pedir Que nunca dava um nome Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves Bora meus empresários Da César Bora Tulevindo Raulinho Chega o boquê Bora Yuri Vinicinho Tulevindo Tu quer mais uma Tu quer mais uma Essa aqui Era maltrata Mais uma que começou aqui Viu Anota a placa Anota a placa DJ Júnior Eletrizante Quando você falou Que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter direção Para viver E aí Dick Tu sabes né Dinei que ia sofrer assim Tu sabes Sem você E aí Fuga Tulevindo É duro Mas vou ter Olha minha filha Tu vai relembrar vai Tentar um novo amor Ser feliz Por onde eu for Curtir em algum lugar Poder Quem é do hobby Vai cantar Eu vou Sair E com você Ouvir O som do hobby Ouvir A combina A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão Da galera Tocando para mim Meu amor Vinicius do Paredão Uno Safadão 4K E banda picos Ei Dick Outra que ficou Marca registrada Estourou viu É uma fase Vai passar Ele só quer As do Guamá Oh música Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você morre Grita Fortaleza Seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu Com uma puta Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Onde eu ande Lembro de você Bora eletrizante Detoura 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 DJ Está no ar E vou declarar Todo esse Que até hoje Guardei por você Está no ar Com toda magia E em tanto É o teu olhar Que nunca mais Poder Esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Está no ar Com toda magia E em tanto Vou te ensinar Só uma vez viu Bora lá Já já tem o performático Até sete da manhã Só vou te falar Que te procuro Em tudo que faço Depois vem o Felipe De sete às oito Todos os lados E o eletrizante De nove às dez Olhos do teu olhar Mas já vai virar uma rave Tua voz me dizendo Eu te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força Que há dentro Do meu coração Com todas as palavras Que eu fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Toca Júnior Ai papai Essa aqui eu queria Tô sentindo a tona e venda Meio brigada De casal Algo de errado Não está certo Só o Fuga Que tá no amor Muito louco Volte, volte Volte, volte Volte por favor Me tirei desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Pra mim é Eu quero estar contigo Ah tá Minha querida Já me pode Tchau 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 Obrigado.